Fala aí, pessoal, aqui é o canal do PopForce no YouTube. Vocês viram que eu terminei o último vídeo com áudio bugado. É porque eu muto aqui, porque os cachorros começam a latir. Então, eu tô na séria dúvida de começar a deixar eles latir. Enfim, vamos para mais um gameplay de God of War. Já sabe, chegou aqui, deixa aquele like, não esquece de se inscrever no canal e também de comentar o que você está achando. A ponta do cinzel. Temos que reconhecer, ele tem talento para destruir coisas. Lembre-se disso, cabeça. Eu nunca me esqueço. Melhor apelido, velho. Cabeça. Pula ali, mano. Eita, preuva. Eita, preuva. Eita, preuva. Vai. Agora não. Opa. Botei o analógico para cima sem querer. Pera aí. Eita, preuva. Eram os caras que a gente viu com o Baldo Sobrinhos dele? Isso Magni e Moth Os filhos de Thor A mamãe sempre disse que os deuses de Aesir Eram os piores E que Thor é o pior de todos Deve ser um pai terrível também Eles não são as crianças Isso não é desculpa O Cingr vai ficar bem? Eles nem vão ver ele A grande sala de jantar Invejada por Midgard Inteira Engraçado Lembro que tinha um candelabro gigante Dava um toque especial Você não consegue ficar sem quebrar nada, né? É uma alma Se não me engano O trono do Yao Era depois daquela parede de gelo O louco Que susto Nossa 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 Bora, não Vamos cuidar pra passar por aqui Que bom, onde é que eu tenho que ir? O Atreus falou, mas eu não preciso atenção Onde é que eu tenho que ir? Peraí, deixa eu ver um negócio Ataque de gelo chegando Atrás Vai, toma cuidado Ainda não Toma! Matamos, matamos, matamos Acho que você pegou ele Ah, você acha? Tem uma sabida Mas não dá pra alcançar Lula 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 Atrás de você Atenção Atenção Vámonos! 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 Vai! Toma cuidado! Vámonos! Amor! Vámonos! Vámonos! Nossa! É muito pesada essa morte! Eliminado! Preciso de um tempo! Os lobos são mais tranquilos, né? Debanda o javalis. Vou com uma manada de javalis espectrais. Eita, que da hora. Vou deixar esse aqui. Dá pra deixar? Não, pera. Eu quero colocar. Eu não quero gastar dinheiro com isso. Eu quero colocar o javalis. Ah, tá. Tá no cooldown. Eu não posso colocar durante o cooldown. Deixa eu ver um negócio. Tô com 5.700 de habilidade aqui, de experiência. O que eu posso comprar? Escudo. Tem várias coisas que eu não peguei ainda, hein? Peraí, o que é isso aqui? Vou por esse aqui. Isso aí é legal. Ô, louco! Eu quero esse. Tá, onde é que eu tenho que ir? Aqui. Tem alguma coisa. Viu, rapaz? Ele tá bem. Achei melhor sumir quando os filhos idiotas do Thor chegaram. Como posso ajudar vocês? Aprimoramento arco de guerra. Tava escrito lá. Centro de guerra Tess Runas. Ele me dá algumas coisas, hein, mano? Por sinal, deixa eu ver um negócio. Armadura da Atreus durante o spare rápido. A última flecha causa mais dano. Inimigos não recebem mais dano. Aumento de dano a todo aumento. Às vezes a Atreus pode contar pedras. É isso aqui que eu quero. nasceu com essa armadura. Equipa aí. Outra coisa pra você, então? Nossa, que da hora, mano. Olha isso. É, tá. Só isso. Tchau, Sindri. Oi, caixa, baú. Rápido, bicho. Dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba. Eita brilha. Garoto. Renda-se. O pai de todos exige. Não. Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá. Onde pensa que vai? Ah, não, Magne. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Nossa, dá muito dano. Olha, moleque. Bebe, errou. Errou. Opa, 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 opa. Falhou. A mira... Opa, vai, escutinha. Opa, opa, opa. Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa. Opa, opa! Opa, opa! Opa, opa. Tá caindo alguma coisa ali, mano. Nossa! Não vejo nada! Atrás de mim, garoto. Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei! Vem cá! Chega de segurar a mão pra lá. Cala a boca! Não me chama assim! Caramba, Sony. Você quase me fez tomar um dano. Não acredito que você tomou tanto. Esses braços, filhos, não conseguem. Mandei calar a boca! Acalma esse garoto. Acho que eles precisam. Vamo, parça! Ai! Tomei! Foda-se! Devia eu ter ficado! Como é que foi isso que eu te arrastei? Cala a boca! Ignore! Moco! Meu cuido! Tome! Tomei! 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 Não meia! Não fala da minha mãe! Não fala da mamãe sim! Não dê ouvidos rapaz, ele só quer te irritar! Idiotas! Os filhos de Thor vão te defender! Os filhos de Thor podem tentar se quiserem! Cabeça! Desculpa, me intrometi né? Lerto, cansado e velho! Caraca cara, eles ficam fakeando o ataque, que da hora! Essa é minha parte, meu querido! Acabou né? Essa é minha parte! É igual! Você é pantejo! Mãe! Jovem! Mãe! 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 Fara! Cala a boca, seu maldito! Patrão! Procurei saúde! Eu sigo a trepa! Eu sigo que isso! Eu CPulo do km de inimigos! Produci a trepa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos para o nível 4 do Leviathan. Estou até meio atordoado. Essa batalha foi animal. Metal Leptir. Um metal fundido com raios usados por família de Thor e usados para aprimorar pomos com efeito de dano elétrico encontrado em baús do mapa do tesouro. Tchau, tchau. É isso. Vai servir. Com isso dá para fazer a runa de viagem a Jotunheim. Vai chegar aonde precisa. Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas, que nem aquela ali. Pode sair por aquela porta agora que pegou o cinzel. Que da hora. Você matou o Magni. Matou mesmo. Ele era um deus, mas você matou ele. Um é Exir menor, mas sim. E o pai dele é Thor. Não é menor. Esse é dos grandes. Não vai aceitar isso bem, Asgard. Tem um tempinho que ele mata deus, o Atreus. Tem um tempinho, pesa pouco assim. Quinze anos. Dez, quinze anos. É, eu não vou achar as runas agora. Estou mais curioso com a história do que com os bigrays, para ser sincero. Jason. Espera, a gente já passou por aqui. Mas por onde voltar? Vamos pôr o machado rapidão. Por onde começamos? Nossa, que da hora. Novas habilidades estão disponíveis. Tem mais um nível ainda depois disso. Dá só um instantinho aqui, ó. Ô, birão. Estamos quase no nível máximo do machado. Preciso de mais vitalidade. Mille, pressionando R1 para o machado Leviathan voltar. Ô, da hora isso. Troque de postura ao passar momentaneamente após qualquer ataque do machado Leviathan. Tá bom. Que armadura louca, velho. Que armadura louca, velho. Nossa, muito da hora. Bom, nunca compre sem precisar. É o que eu sempre disse. Rex Silver. Opa, peraí, botão errado. Mais pra baixo. Mais pra baixo. Ei, acabei de perceber. O Magni não voltou à vida. Isso é interessante. Dizem que os Aesir encontram o seu próprio caminho a Valhalla. Sem Valkírias, sem passar pelos portões de Helheim. Pode ser importante. Olha, voltamos pra perto da cabeça do gigante. Que... Que lugar é esse? Pescadores traziam o pescado do dia a esse porto e usavam aquele dispositivo pra mandar parte dele direto pra cozinha do Yao. O restante era separado e vendido. Tem uma saída embaixo do dedão. Vamos atravessar. Peraí. Tem uma abertura. Eu consigo. Tem um caminho pra saída. Do outro lado. Tá, mas... Tô confuso. Eu não preciso subir ali. Eu não preciso subir ali. Eu não preciso subir ali. O barulho da corrente é muito da hora. Não sei explicar. Um barulho bom de ouvir. Não entendi. Peraí. Acho que deu certo. Um barulho bom de ouvir. A palma da mão, de novo. Falta pouco. Vamos lá. Tudo que a gente fez. Escalar um gigante morto. Cair com um martelo gigante. Enfrentar deuses malvados. O que acha que é uma mandiria? Que você evoluiu muito. Obrigado. E agora? Talvez seja melhor a Freia dar uma olhada no menino. Não. Eu já tô melhor. Só tinha que recuperar o Foner. Onde a gente vai? Bom, agora temos o cinzão. Falta prender a runa de viagem de outro raio e esculpir no portal do Pico. Isso libera a viagem ao reino dos gigantes. Você não sabe? Infelizmente não. Mas a serpente disse que os gigantes confiaram esse segredo a Tyr. Mas o Tyr não morreu? Sim. Mas o cofre secreto dele é indivíduo. As portas ficam embaixo do templo submersas no lago até o nosso amigo cobra resolver se mexer. Lá podemos encontrar a lendária Cora Negra de Jutonheim. A gente podia explorar mais um pouco. Já pegamos o cinzel e o cofre não vai a lugar algum. É uma pena desperdiçar o barco. Veremos, garoto. Mime, você tava no meio de uma história antes. Por que Freia se casaria com Odin? O que ela ia ganhar com isso? Foi um sacrifício pra proteger seu povo. Um ato altruísta de amor. Ela merecia mais do que isso. Mas é claro que a história não acaba por aí. Você viu alguma coisa lá? Aqui é a torre. Não vi nenhuma torre. Acho que eu tô vendo coisas. Estranho, estranho. Estranho, a torre sumiu do nada. Ah, o cofre de tiro fica atrás da tranca mágica. Tá. Ai. Ué! É o máximo que eu posso ir aqui Foi Uau, não acredito que a gente vai entrar no cofre de Tyr Outro daqueles É Tyr, mas falta o painel do meio Espera, pensei que Tyr fosse um deus, não um gigante Sim, mas ele era amado por todos, incluindo os gigantes Além de mim, ele foi o único abençoado com a visão especial deles Ei, será que os gigantes fizeram um tríptico sobre mim também? Acho que eu saí pelo lugar que eu entrei Vai em frente Na verdade, vem cá Vou ensinar você a ler isso Isso não é necessário Você me ensinou tanto Quero retribuir com alguma coisa Atreus Vamos Você já fala Não é tão difícil aprender a ler Eu sei ler, garoto Mas não essa língua Já em meio caminho andado Certo As runas representam muitas coisas diferentes Podem ser deuses Animais Espere Ah, foi rápido demais Desculpe Não é isso Está sentindo o cheiro Tô sim Cheiro de Chuva Eita prega Ó quem voltou Você estragou tudo Eu mereço aquele martelo Mas agora Vão achar que só consegui Porque eu magrice foi Você é uma piada Mas se eu te matar Ninguém vai rir de mim Não Druma Você é burro Isso é coisa do seu pai Ou você puxou a sua mãe Ela é feia e burra Cala a boca Você não sabe nada Da minha mãe Ah, é mesmo? Mas eu vou saber muito sobre você Você vai ser o meu novo irmão Depois que eu matar o seu pai Para! Ups Eu acho que quebrou Para trás! Isso não acabou Caralho, você só foge, mano Caralho, o garoto Atreus Você tem que levá-lo até Freia rápido, não tem outro jeito Corre, Clayton Pegue o barco, a casa de Freia não é longe Caralho O moleque tem a fura espartana, velho O Dean está de olho em você, meu chapa Ainda mais agora que você matou a família dele Ele não consegue ver a floresta de Freia É a nossa melhor opção e se tem alguém que pode curá-lo, é ela O que está acontecendo com ele? Já vi isso, imortais Algum conflito da mente se expressa como uma enfermidade física Nunca em um deus Mas... um deus que se achava mortal? Que situação complicada Já está no chica O que é isso? Alguém chamou a serpente? 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!